Calma aí Quero ver me acompanhar Eu não nasci pra ficar presa Eu nasci pra ficar só Deixa eu solteirinha que é melhor Deixa eu solteirinha que é melhor Solteirinha é melhor Eu não nasci pra ficar presa Eu nasci pra ficar só Deixa eu solteirinha Deixa eu solteirinha que é melhor E da boa é a minha da sua, tem dó Cadê as mulheres solteiras aqui de Campina Grande? Às vezes é muito melhor estar sozinha do que mal acompanhada Calma aí Nunca falei que ter um relacionamento é ruim Só não nasci pra isso Eu não tenho talento pra ter compromisso Será que vale a pena arriscar? Se até não me tava com os toços do jeito que tá Se um dia eu quiser mudar Vai ser só de boca, de casa, de bar Quero ver me acompanhar Eu não nasci pra ficar presa Eu nasci pra ficar só Deixa eu solteirinha que é melhor Deixa eu solteirinha que é melhor Solteirinha Eu não nasci pra ficar presa Eu nasci pra ficar só Deixa eu solteirinha que é melhor Deixa eu solteirinha que é melhor Vida boa é a minha da sua Eu não nasci pra ficar presa Eu nasci pra ficar só Deixa eu solteirinha que é melhor Deixa eu solteirinha que é melhor Solteirinha Eu não nasci pra ficar presa Eu nasci só Deixa eu solteirinha Deixa solteirinha que é melhor Vida boa é a minha da sua tenda